Olá, eu sou a Vera Lúcia, o plantão de notícias da TVI começa agora. Júris do rotativo e no segundo bloco, obra na Praça do Turismo. E para terminar, novo técnico da seleção, em instantes. Júris do rotativo. Os júris da dívida do rotativo do cartão de crédito e da fatura parcelada passaram a ser limitados a 100% da dívida desde o dia 3 de janeiro, pois não houve um acordo entre o governo e os bancos. O teto foi regulamentado no fim de dezembro pela CMN, Conselho Monetário Nacional, instituído pela Lei do Programa Desenrola. O modelo para o rotativo que entrou em vigor é o mesmo utilizado no Reino Unido, onde estabelece juros até o teto de 100% do total da dívida, ou seja, não poderá mais subir depois de dobrar o valor. Por exemplo, quem não pagar a fatura de R$ 100, pagará juros e encargo de no máximo R$ 100. Desta forma, independente do prazo, a dívida não poderá ultrapassar R$ 200. CMN também instituiu a portabilidade do saldo devedor para outra instituição financeira, onde a portabilidade terá de ser feita de forma gratuita. Obra na Praça do Turismo Foi recebido na terça-feira, dia 2 de janeiro, pela Prefeitura de Maricá, por meio da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá-Somar, em parceria com a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, as primeiras intervenções da obra que está sendo realizada em fases na Praça do Turismo, onde o novo modelo de trânsito será implementado. A expansão da via terá duração de três semanas. As obras contam com a criação de uma nova via com duas faixas de três metros, que terá ligação direta com a rua Ataí de Parreiras e ainda estão previstas a retirada da rotatória de acesso ao bairro Mumbu que é a criação de eixos binários na Juas Barão de Noã, Avenida Nossa Senhora do Amparo, vereador Francisco Sabino da Costa e Domício da Gama. Segundo a Prefeitura, as alterações em algumas ruas fizerão melhorar a fluidez no trânsito e pedirão paciência da população neste período inicial das obras. Novo técnico da seleção. Dorival Júnior foi convidado por Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, para ser o novo treinador da seleção brasileira, onde o técnico já comunicou a sua decisão à diretoria de São Paulo no domingo, dia 7 de janeiro. Dorival, de 61 anos, sempre teve o sonho de treinar a seleção e, apesar da insegurança por causa das disputas políticas da CBF, aceitou o convite para treinar o Brasil. Dorival ganhou projeção como volante na carreira como jogador nos anos 80 e 90 pelo Grêmio e Palmeiras. Como treinador, passou pela Fortaleza, Fluminense, Flamengo, entre outros grandes times. Suas principais conquistas foram um título da Copa Libertadores, três da Copa Brasil e um da Série B. O plantão de notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima terça-feira. No final de semana, sábado, temos TVI Esportes, sábado e domingo, dicas de trânsito de Maricá, previsão do tempo da cidade e programações de eventos locais. Um bom final de semana a todos. Tchau. 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 Tchau.